Os piores filmes do Scooby-Doo já feitos. Ah, eu teria conseguido. Eu teria conseguido me livrar dessa parte 4 se não fossem essas crianças enxeridas comentando em todo vídeo meu cadê a parte 4 que não sei o que tá aqui agora. Finalmente, a última parte dessa saga que não acaba. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que assistiu todo o filme do Scooby-Doo. Porque tipo, cara, se tu pegar, nem o criador, o criador do Scooby-Doo assistiu todos. Porque, né, já morreu também. Mas eu, Jusce Ney, do Projeto Coineta, assisti, fui guerreiro. 40 filmes do Scooby-Doo. E a gente vai falar agora dos últimos 10 filmes do Scooby-Doo que lançaram até a gravação desse vídeo. Mas vamos lá entrar de cabeça nesse universo do Scooby-Doo. Porque hoje a perua perguntou se eu tava afim. E eu tô. Tô afim de terminar esse vídeo. E também tô afim de mostrar o presente especial que eu preparei pra quem acompanha o canal. Que é a minha nova estampa lá do LoL. Já cadê você? com as frases mais icônicas do universo da Mistéria S.A. E a perua falou. Tá afim? E eu disse. Agora não. E um cupom de desconto aparecendo aqui na tela pra te comprar tua camiseta, né, e usar na hora de finalizar a compra. Primeiro link pra ter a sua aqui na descrição. Partiu, então, cara. Bora falar dos piores e melhores filmes do Scooby-Doo. Part 4. Vamos lá, cara. Eu não acredito que eu finalmente vou terminar essa saga do Scooby-Doo aqui no canal. Daphne e Velma, de 2015. Daphne e Velma é um filme que representa toda a sem-vergonhice do universo do Scooby-Doo. Toda! Mas toda essa podridão! É um filme safado, velho. Eu odeio esse filme! Porque eles pegam duas personagens incríveis, né? A Daphne e a Velma, que eu adoro a Velma. Ela é a melhor personagem da turma. E eles destroem as duas nesse filme. Ele define tudo que existe de pior no universo do Scooby-Doo. Tudo que deu errado está nesse filme. Parece que eles não aprenderam nada com nenhum daqueles outros filmes que são ruins. Aqui a incrível história desse filme começa com a Daphne e a Velma sendo amigas virtuais. Até que um dia a Daphne se muda pra Ridge Valley, onde a Velma mora. E ela passa a estudar na mesma escola que a Velma Jinkley. Uma escola super tecnológica. Só os alunos mais inteligentes estudam lá. Mas aparentemente a Velma decide ignorar a Daphne porque sim, só porque... Não sei. O roteiro desse filme é muito ruim. Mas as coisas ficam assustadoras quando um fantasma aparece por lá. A história parece que ela está caminhando pra um monte de lugar e não te explica nada. O roteiro desse filme é tão porco e tão podre que ele já te entrega a vilã, a vilã da trama inteira nos primeiros minutos. Mostrando ela fazendo umas caretas de malvado, olhando pra lá. Daí tem gente que vai dizer não, mas Juscelino, tu tem que entender que o filme do Scooby-Doo ele sempre mostra uma pessoa que pode ser a vilã. É. Eles mostram uma pessoa que pode ser a vilã. Mas nunca é. Aqui é. Então eles mostram já de cara. Olha, essa daqui é a vilã. Então não tem nem como tu suspeitar. Cadê a essência do Scooby-Doo, sabe? Scooby-Doo pode ser infantil, pode ser bobinho, mas não é imbecil. Não é uma franquinha imbecil. Olha quantos filmes legais com boas reviravoltas, com bons vilões, com personagens bem trabalhados. Mas tem quem vem com isso? É do inferno, cara. O negócio foi feito pelo capeta de novo. A desconstrução da Velma nesse filme é ridícula, cara. Ela tá agindo como se ela fosse uma criancinha ignorando a Daphne. Essa é a pior Velma já adaptada em um filme. Ela não faz nada, ela é chata. Acontece que os jovens estão desaparecendo ali na escola e voltando com uma espécie de lavagem cerebral. E aí elas têm que ir atrás de quem é que tá fazendo isso. Aí chega no final do filme, não tem surpresa nenhuma, porque eles já mostraram quem que era a vilã, a tal lá da Carol, que criou um holograma usando a imagem de uma pessoa famosa, um cara, um ator, um modelo japonês. Porque o que ela queria fazer? Ela queria se infiltrar na escola pra roubar a ideia da mente dos jovens. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, cara. Tem tanta coisa que faz sentido, mas isso não faz. Porque primeiro, cara, ela queria roubar a ideia dos jovens pra quê? Pra ser inteligente, pra ganhar dinheiro. A mina me inventou um holograma, cara. Ela me inventou um negócio que é tipo de outro mundo, já. Tu não é rica ainda, tu fez alguma coisa errada. Mas tem que vilã burra. Vai usar no holograma a cara de uma pessoa famosa, velho. Cara, não vamos nem culpar a vilã, entendeu? Porque a vilã só tá ali seguindo o roteiro. Que roteiro estúpido. Que roteiristas estúpidos esses aí, cara. Os roteiristas desse filme devem ter pensado, ah, é o filme de um cachorro que fala, então vamos botar qualquer coisa. É porque eles gostam de qualquer coisa, né? Aparentemente... Não. Respeite o Scooby-Doo, tá? Acima de tudo, respeite o Scooby-Doo. Desculpa, mas eu tenho vergonha de dizer que eu moro no mesmo planeta que esse filme foi feito. Pra mim é o pior filme do Scooby-Doo. É muito lindo, sabe? No último lugar. A pior na última posição. Scooby-Doo e o combate do Salsicha. De 2017. Quando a turma decide visitar um antigo rancho, no Velho Oeste, a galera lá da cidade começa a apontar pro Salsicha como um criminoso. Porém, eles estão confundindo o Salsicha Rogers com o Jack Ligeiro, que é um cowboy que ficou conhecido no Velho Oeste por ser um dos maiores criminosos de todos os tempos. E ele era muito parecido com o Salsicha. Eu não vou dar spoiler do final desse filme aqui, porque eu quero que a galera assista, porque ele tem um crédito justamente pelo encerramento. Porque geralmente, como é que era o Mistério S.A.? Temos que bolar um plano. Daí o Fred, o que ele faz? Ele pega uma rede, joga no monstro e capturou, sabe? Tem a rede, nunca falta a rede. Mas eles são mais espertos aqui, né? Eles realmente bolam planos inventivos. Porém, todos esses elogios que eu citei aqui estão presentes principalmente nos momentos finais do filme. Porque o resto do combate do Salsicha, não é que ele é ruim, sabe? Dá pra assistir mais vezes, sim. Acho que eu visitaria esse filme depois de uns anos. Mas ele é... Ele é genérico, sabe? É um episódio grande do Scooby-Doo mais uma vez. Eles inserem alguns personagens nessa história, como a prima do Salsicha, que não sei nem mais o nome. Ninguém nunca ouviu falar dela. E outras duas crianças que servem pra ter uma subtrama na história. Tipo, tem um moleque que tem medo de cavalo. Então, tipo, o filme se estabelece isso como um conflito principal da trama. Um moleque que tu nunca ouviu falar, tem medo de cavalo, e até o fim do filme ele tem que perder, né? Porque o personagem tem que evoluir. Só que, tipo, eu não tô nem aí pra esse moleque. Eu não tô nem aí se ele vai perder o medo de cavalo ou não. Até porque isso nem é importante pra história. Não agregue nada. As únicas personagens sensatas do combate do Salsicha, que tão realmente investigando algo, são a Velma e a Daphne, né? Tanto que são elas que vão nos planos, elas que vão atrás das pistas, mas isso só rola quando a história tá focada nelas, né? Porque, tipo, como o filme é, na maior parte, do próprio Salsicha, porque o nome do filme é O Combate do Salsicha, tem muito foco nele e pouco desenvolvimento do personagem em relação à trama principal. A não ser a conexão com o Jack Ligeiro, que é o antepassado vilão do filme, O Salsicha não agrega em nada na história, nem o Scooby-Doo e nem o Fred. Eu acabo deixando, então, O Combate do Salsicha em 19º lugar na lista de piores e melhores filmes Scooby. Scooby-Doo e Batman, Bravos e Destemidos, de 2018. Quando a Mistério S.A. é aprovada num teste, depois de resolver um mistério, o Batman pede ajuda pra turma pra desvendar um enigma do charada. Inclusive, um dos mistérios que o Batman jamais conseguiu resolver sozinho. Acaba, então, que a turma se reúne em Gotham pra fazer parte dos analistas de Gotham, pra resolverem o mistério que o Batman jamais foi capaz de resolver sozinho. É ótimo, cara, que o Batman, um dos maiores detentivos do mundo, vai pedir ajuda pra Mistério S.A., sabe? A pessoa não faz muito sentido na questão de lógica, porque ele é o Batman, cara. Ele pode pedir ajuda pra quem ele quiser, pro Superman, pro Flash, pra voltar no tempo, mas não, ele vai pedir ajuda pra Mistério S.A. E não é que não seja legal unir esses universos, sabe? Tipo, ah, putz, o Batman, o Scooby-Doo ali, a turma, bacana, sabe, de ver isso. Mas não faz diferença pra turma estar nesse filme, porque é basicamente um filme de super-heróis. Acontece que a turma aqui começa a ser acusada de um crime que eles não cometeram por um detetive local. E faz todos os outros heróis ali, amigos do Batman, pensarem que a Mistério S.A. realmente está envolvida no aparecimento desse novo monstro. Porém, o único que não acredita nisso é o próprio Batman, que sabe que o aparecimento desse monstro está relacionado ao seu passado. Então, é basicamente isso que tem no filme. É a turma indo ajudar o Batman no Asilo Arca, e aí lá eles encontram alguns vilões muito famosos do Batman, como a Alequina, e aí depois eles partem pra um outro lugar que também é um fanservice, que mostra outros vilões ali. Mas no fim das contas, quem resolve isso tudo sozinho é o Batman. Ele não precisa da turma pra fazer isso, cara. Esse aqui, na realidade, é um filme do Batman. Não do Scooby-Doo, não da turma da Mistério S.A. E eu acho que isso é um pouco de desperdício dos personagens, sabe? Porque, putz, eles podiam realmente unir os universos e fazer com que o Batman necessite da turma da Mistério S.A. Ou ao contrário, né? A turma que vai atrás do Batman, que faz mais sentido ainda, sabe? A turma vai atrás dele e fala, Batman, precisa da tua ajuda pra resolver aqui um mistério que a gente não consegue. Faria mais sentido. O contexto também seria melhor. E o protagonismo da turma seria maior, porque, querendo ou não, esse é um filme do Scooby-Doo, não do Batman. Eu acho que talvez nem como o filme do Batman ele é tão legal assim, sabe? Talvez eu não assistiria de novo. Não é o filme que eu voltaria pra revisitar, porque ele não tem nada de mais, sabe? É cena de ação, luta, super-heróis, genérico. Acaba que eu coloco Scooby-Doo e Batman em vigésimo primeiro lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby. Scooby-Doo e a maldição do décimo terceiro fantástico. A Mistério S.A. é proibida de investigar qualquer crime a partir de agora. Então, eles decidem se desfazer de várias coisas, incluindo até a máquina de mistério. E nessa venda de itens na garagem que tá rolando, o Salsicha e a Daphne recebem uma mensagem que veio de um antigo amigo deles, o Vincent Von Goode, avisando agora que falta um fantasma pra ser capturado na Arca do Demônio. Nos anos 80, tinha uma série chamada Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo, que eu, vou ser sincero, nunca assisti a essa série, mas ela aparentemente foi cancelada e não teve um final. Então, esse filme, ele meio que vem com a proposta de finalizar a história, de dar uma resolução para esse mistério. Porque existe uma Arca os quais a Daphne, o Salsicha, o Scooby e até o Scooby-Doo usaram pra aprisionar vários fantasmas. Só que eles esqueceram de pegar um. E aí, o objetivo desse filme agora é pegar esse 13º e último fantasma. Cara, eu adorei o começo desse filme porque ele começa numa vibe de tipo a Daphne e o Salsicha viveram isso e nunca contaram pra turma, sabe? Como assim vocês já capturaram o fantasma e não nos contaram? Aí eles falam pois é, daí tinha um outro cachorro, o Scooby-Doo. Aí a Velma fica mas quem diabo é Scooby-Doo, sabe? Eles não fazem ideia de quem seja essa galera. Então tipo, é uma aventura legal, eles tem que voltar lá pro Himalaia pra ajudar o Vincent. Como os fantasmas, os 13 fantasmas de Scooby-Doo eram reais, é uma série que abraçou realmente o sobrenatural muito antes da Ilha dos Jumbis. Pelo fato dos filmes de Scooby-Doo atualmente não estarem mais focando no sobrenatural e no real, foi legal ver a turma indo investigar um mistério real com fantasmas reais lá no Himalaia. Também tem um ponto que é muito legal de destacar que é o fato do Salsicha e da Daphne finalmente estarem contracenando juntos. Geralmente é sempre o Fred, a Daphne, a Velma e a Daphne e esses dois personagens não tem espaço juntos. Então é legal porque eles realmente tem química pra estar contracenando. Porém é aí que a animação vem com o grande de um problema que eu costumo chamar de Velma Nerdola. Por que que isso, tá? Porque essa Velma é o seguinte, tá? É a nerd, só que ela é a nerd ao extremo, tá? Você não sabe que a Velma é a mais inteligente do grupo. Porém, a partir de um determinado filme, a Velma, todos os mistérios por ela são resolvidos assim. Isso tem que ter uma explicação lógica? Beleza, tudo bem. Mas acontece que a gente tá falando de um filme que vem com o intuito de finalizar uma série aonde os fantasmas eram reais. E a Velma fica a todo momento tentando encontrar uma explicação pro que a Daphne e o Salsicha viveram. Tipo, meio que tentando apagar que aquela série não foi real, que era coisa da cabeça deles. E o filme ele perde muita força quando ele mostra que esse décimo terceiro fantasma não era um fantasma de verdade, era alguém mascarado. Eles, na verdade, eles quase têm a coragem de destruir a série lá dos 13 fantasmas do Scooby-Doo. Que é quando a Velma tenta mostrar não, ó, o que vocês estão vivendo aí, o que vocês viveram lá é tudo mentira, eu vou abrir a arca pra vocês. Daí ela não abre, né, pra não soltar os fantasmas. Que eu acho que o filme entendeu que, sabe, tipo, tá, beleza, a Velma é a lógica, mas é uma série muito querida pelos fãs, então a gente não pode simplesmente dizer que não existiam fantasmas. E o filme se dá por isso, sabe, tem que explicar tudo, sabe, no universo do Scooby-Doo meio que estraga pra mim algumas coisas. Ele começa muito bem, mas vai perdendo a força e mais ainda até chegar no final que é meio decepcionante, sabe. Por isso que eu deixo ele em 24º lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby-Doo. Scooby-Doo De Volta à Ilha dos Zumbis de 2018. Alguns meses após enfrentarem os zumbis reais em uma ilha, a Mistério S.A. acaba recebendo o convite de retornar a uma ilha tropical que também é conhecida por ter zumbis. Detalhe que, quando eles chegam nessa ilha, eles começam a observar que tudo é muito parecido com a ilha que eles estiveram há alguns meses atrás. A recepção, o hotel, até mesmo as pessoas. Mas acontece que o que eles fazem? Eles decidem simplesmente ignorar essas coincidências. Afinal, o nome do hotel agora é Moonstar e não Moonscar como era antigamente. Então, com certeza, eles não estão na mesma ilha. Se tu quer me irritar, tu chega em mim e começa a falar que a Ilha dos Zumbis 2 é bom porque eu tenho um piripá aqui, velho. Primeiro, tem a Velma Nerdola e a pior Velma Nerdola de todos os filmes de Scooby-Doo. A turma inteira é emburrecida. Todo mundo é burro nesse filme. Porque a S.O.L.A. literalmente a turma inteira estava lá nessa ilha meses atrás. E eles não ligam os pontos, sabe? A mulher é a mesma, o hotel é o mesmo. E o pior de tudo, não é nem isso, cara. É o fato de ser uma continuação que destrói o original. E essa é uma regra de toda sequência, cara. Não se destrói o original. A Ilha dos Zumbis original sempre foi vista como um fenômeno jamais explicado pela turma. Justamente porque se tratava de uma maldição. Tanto que a Daphne, no emprego dela de repórter, que não existe mais aqui, foi pra Ilha com o objetivo de encontrar um caso real. E a Mistério S.A. no fim, acabou libertando os zumbis e se livrou das mulheres felinas que tinham uma maldição. Nessa sequência, alguém decidiu fazer um filme sobre esse ocorrido. E é por isso que supostamente tudo é muito igual e por isso que os zumbis dessa vez não são reais. Tudo bem, sabe? Nessa parte aí eu não acho que não tem nada de errado com o filme. É aí então que as coisas começam a ficar esquisitas porque a turma finalmente se dá conta que eles estão na mesma ilha mas não tem zumbis de verdade. Uma outra pessoa está assombrando o lugar. Sabe quem? Nem eu. Por que o filme não fala? Os caras fizeram um filme pra introduzir um novo vilão e não te falam quem que é a porcaria do vilão. Sabe, eles terminam ali com um homem mascarado, um felino mas eles ficam assim ó, vai ter a ilha do zumbi 13 e esse cara aqui ele vai se revelar no futuro. Sabe por que eles não revelam agora? Porque nem eles sabem quem que é. E acontece que os vilões de verdade do filme não tem nem justificativa pra estarem fazendo o que eles estão fazendo. Eles querem roubar o tesouro lá da ilha que tá ali há muito tempo por causa dos piratas do filme anterior e por conta disso eles estão sabotando toda a produção do filme. Só que, cara, desde quando que é crime procurar tesouro só tu ir lá pega encontrou o tesouro vai embora sabe, pra que só botar toda a produção do filme botar a vida das pessoas em risco isso sim é um crime e a Velma não tá satisfeita com a resolução do primeiro filme ela fica não, aquela vez que a gente viu o zumbi tem uma explicação lógica pra isso eu vou encontrar uma explicação lógica porque aquilo não aconteceu mas, cara vai embora Velma cala a boca Velma para de falar entendeu? não destrói o original não vem com esse cara que tem uma explicação lógica não não tem que ficar desmentindo pra não assustar a nova geração porque esse filme o Ilha dos Zumbis foi pesado naquela época pelo fato de ter traumatizado as crianças que hoje eles estão não, mas é que naquela época isso não aconteceu aconteceu sim sem vergonha esse filme, velho penúltimo lugar em 37º na lista de piores filmes do Scooby-Doo Scooby-Doo e o Fantasma Gourmet de 2018 o Fred possui um tio que é um chefe mundialmente famoso chamado de Bob Flay o qual a Mistério S.A. tá indo visitar é, mais um filme é onde a Mistério S.A. eles nunca visitam ninguém, né? é mais um parente que eles estão indo visitar mas ao chegarem por lá o que eles descobrem? que tem um fantasma como sempre de novo e esse fantasma desapareceu com um antigo chefe de cozinha então o objetivo da Mistério S.A. é proteger o tio do Fred é genérico é isso que define esse filme, sabe? ele é generiquinho não é que ele é horrível, sabe? acho que dá pra passar um tempo? dá, mas é que é que a senhora hoje em dia, né? o tempo tá tão corrido, galera tanta coisa pra assistir tu vai assistir uma parada genérica eu acho que a única coisa que funciona nesse filme são os trocadilhos, sabe? tem umas piadinhas legais ali mas não vale a pena passar mais de uma hora vendo a turma fazer comida sabe? se tornar chefe de cozinha e óbvio, né? que pelo fato desse filme estar inteiramente dentro de uma cozinha eles iam abordar aquele estereótipo do Scooby do Salsicha sendo definido somente por essa personalidade que é comer e eu acho isso muito preguiçoso já falei outras vezes que é tu definir o personagem somente pela sua personalidade os Scooby do Salsicha eles gostam de comer? sim mas eles não são só isso e ainda que ok, beleza vão adaptar ali o estereótipo do Scooby do Salsicha faça isso ter sentido dentro da narrativa não tem eles não fazem e esse que é o grande problema do fantasma gourmet porque sem uma função pra maioria dos personagens isso faz parecer que a história não tá caminhando pra lugar nenhum se tem uma competição ali acontecendo que é um masterchef do Scooby do aparece o fantasma ataca a cozinha todo mundo vai embora que é uma parada que sempre acontece é sempre assim aparece o fantasma ele assusta as pessoas todos vão embora e aí quando parece que a investigação vai de fato começar o foco fica só na culinária tipo a turma ajudando a chefona lá que tem cara de vilã a preparar um prato de comida e aí a resolução cara, que óbvio, né? tudo que aconteceu até agora é um genérico dos outros filmes o motivo do vilão e o final ia ser também eu acho que já é o quarto filme do Scooby Dook que se inspira no mesmo plot que é do filme A Bruxa Fantasma o que acontece? tem um escritor e esse escritor ele percebe que está perdendo a popularidade ou que ele vai sofrer alguma consequência quando uma notícia vem à tona então ele decide sabotar o espaço com o intuito de abafar uma mentira mais uma história de um escritor vestido de monstro tentando conseguir algo em troca galera, Scooby Dook é mais criativo não precisa ficar reciclando o plot na minha lista de piores e melhores que o Scooby Dook esse daí fica em trigésimo lugar Scooby o filme de 2020 o Salsicha e Scooby se conhecem desde muito pequenos e por conta disso acabam se tornando amigos inseparáveis até que o Falcão Azul e o Bionicão buscam Salsicha e Scooby para pedirem a ajuda deles para que todos impeçam um apocalipse canino o tal de Apocão-lipse que está sendo planejado por ninguém mais ninguém menos do que Dick Vigarista esse filme aqui do Scooby ele é muitas coisas ele é visualmente bonito ele tem uma dublagem nostálgica referências muito legais só que ele acima de tudo não é um filme do Scooby Dook e é isso que é o mais triste desse filme porque cara dá 20 anos da Warner estar fazendo filme do Scooby Dook diretamente para DVD e apesar de alguns serem um grande desastre todos eles mantêm uma fórmula o Mistério S.A. chega num lugar encontra um monstro e precisa passar o filme inteiro investigando quem é essa é a fórmula o Mistério S.A. sempre foi desde os anos 60 tu não mexe nisso nisso tu não mexe na fórmula tu não mexe Scooby o filme abraça a grandiosidade simplesmente porque ele pode porque ele tem muito dinheiro então ele vai fazer cenas de ação perseguições explosões que são sim muito bonitas é empolgante de ver mas pra que? só pra dizer que é um filme de maior orçamento do Scooby Dook tem também em todo momento vários personagens nostálgicos aparecendo e tu fica calaca olha só quem é o Capitão Caverna olha só quem é o Dick Vigarista mas não tem o que é o mais importante a Daphne o Fred a Velma eles colocam só o Salsicha e o Scooby como os principais como se só eles fossem os importantes sendo que a turma inteira é importante e o filme faz isso por quê? porque não tem mistério nenhum pra investigar né? de cara eles já te entregam é o Dick Vigarista que tá fazendo isso é chato sabe? tu não suspeitar de ninguém tu não ficar o filme inteiro aflito com quem será que é o vilão por trás daquela máscara porque querendo ou não todo filme do Scooby Dook a gente sempre fica assim sabe? essa que é a graça além de que tudo nesse Scooby o Filme é muito apressado a união que fez a turma se conhecer é muito apressada o começo do filme também é muito apressado os conflitos estão acontecendo em um lugar e depois acontece no outro pra mostrar personagens que teoricamente são de franquias famosas pra quê? pra fazer uma propaganda pra futuros filmes de universos compartilhados que vão se conectar com o Scooby o Filme e no fim das contas não agregam em nada cara é um monte de referência gratuita se não jogar na tua cara e não cumpre como principal papel cara o animação de baixo orçamento do Scooby fez muito melhor que isso ele é um filme bem medíocre essa que é a verdade ele poderia ter sido muito mais e ele não quis ele quis ser uma propaganda eu coloco Scooby o Filme em 27º lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby Dook Halloween Scooby Dook de 2020 é Halloween e a turma da Mistério S.A. acaba solucionando mais um mistério de monstros só que aqui a Velma ela tá tipo cansadona de ficar explicando pro Salsicha e pro Scooby toda vez que os fantasmas que eles enfrentam não são reais é sempre alguém mascarado e de fato se eu fosse a Velma eu também ia tá sabe que tipo todo um filme tu se assusta com alguém cara e aí depois tu descobre que era ah tal pessoa e aí ele sempre ficou com medo eu concordo tá passo pano pra essa atitude da Velma porém Salsicha e Scooby juram de pé junto que eles viram lixo tóxico transformar abóboras em monstros reais e acaba então que as abóboras passam a atacar a cidade beleza isso aqui é tipo diferente de tudo que Scooby Dook já fez sabe na história do filme do Scooby Dook o que pra mim já é um ponto positivo né porque quando vem uma novidade quer dizer que provavelmente chegou uma coisa boa esse é quase um road movie porque ele passa praticamente grande parte dele acontecendo na estrada é uma perseguição de carros né fugindo de uma abóbora um pulando de um carro pro outro cara é uma aventura legal sabe tipo é empolgante tu vê os personagens fazendo isso tentando resolver o mistério dentro do carro só senti na verdade falta da máquina de mistério né porque eles usam uma nova ali revolucionária máquina de mistério que não é tão empolgante sabe acho que podia ser a tradicional mesmo e apesar de não existir necessariamente a investigação de um monstro aqui como nos outros filmes tem ainda um monstro né do começo do filme na verdade o cara que está por trás de tudo isso porém o foco aqui é a sobrevivência deles sabe eles tem que fugir e tentar encontrar um fim pra essas abóboras sabe tipo um monte de abóbora ganhou vida como é que se explica isso sabe como é que se para isso é uma animação que me cativou porque o monstro ele é tão gigantesco que a única coisa a se fazer é fugir o que aí gera uma grande surpresa porque a turma dessa vez precisa pedir ajuda pro vilão eles ficam sem saída eles ficam cara a gente vai ter que pedir ajuda pra esse cara que a gente acabou de prender então esse clima de fuga e você tem que apelar pro cara que tu acabou de prender que também é um monstro deixam essa aventura de Halloween do Scooby-Doo muito legal o cara realmente você vai ver um filme muito bom mas aí vem a Velma a Velma nerdola e fica não isso tem que ter uma explicação essa galera não pode ter abóbora viva aí e eu acho que isso perde um pouco da magia do filme cara porque a gente tá falando do universo do Scooby-Doo que abraça esse bizarro sabe esse ridículo e sobrenatural e já abraçou várias vezes qual que é o problema de simplesmente esse ser um filme onde abóboras ganharam vida por causa de lixo tóxico sabe eu acho que na verdade eu teria gostado até mais do filme se ele não tivesse que se explicar todo o tempo essa não é uma Velma tão estereotipada quanto a dos filmes anteriores que eu citei como o 13º Fantasma e até o Retorno da Ilha dos Zumbis mas é algo que a personagem simplesmente pode aceitar que às vezes ok existe a ciência mas também existe essa bizarrice porque cara a gente tá falando do Scooby-Doo sabe nem tudo tem que ter explicação lógica toda vez mas é um filme bacana do Scooby-Doo sabe ainda mais quando a gente tá falando da nova geração de filmes do Scooby onde a maioria vem carregada de tipo desastres só coisa ruim eu deixo o Halloween Scooby-Doo em 16º lugar na minha lista de piores e melhores filmes do Scooby Scooby-Doo e a Espada de 2021 após a turma chegar numa cidade onde um descendente do Salsicha derrotou uma bruxa na Idade Média essa mesma feiticeira acaba viajando pro futuro pra castigar o Salsicha e a Mistério S.A. mandando eles de volta pro passado obrigado 40 filmes do Scooby-Doo e nenhum foi de Viagem no Tempo até agora me surpreendeu que demorou pra acontecer por que Juscelino está tão feliz eu amo filme de Viagem no Tempo eu acho que é o melhor subgênero dentro da ficção científica porque tem muitas coisas que podem ser exploradas claro que tem muita coisa genérica mas tem muita coisa legal e eu acho que o que o Scooby-Doo faz aqui em Scooby e a Espada é bacana eu sou tão apaixonado por Viagem no Tempo que eu escrevi um livro uma história de Viagem no Tempo eu criei um universo de personagens aonde um menino entra nos filmes favoritos dele e por conta de entrar nas produções favoritas dele de Hollywood ele acaba mudando a realidade aonde ele vive por conta disso passa a viajar no tempo pra consertar as coisas e eu sempre tô falando desse livro lá no meu Instagram né tô postando stories tem um destaque foto no feed te convido inclusive a conhecer esse meu trabalho que vai lançar no começo do ano que vem então vou deixar o meu Insta e o link aqui na descrição do post pra te conhecer um pouco mais desse livro aí de Viagem no Tempo que eu escrevi beleza? só clicar aqui na descrição enfim o ponto aqui do filme do Scooby-Doo e a espada é que ele me pegou de surpresa porque é aquela história Scooby-Doo é um tiro no escuro tu não sabe o que tu vai encontrar pode ser uma bomba como pode ser uma coisa muito boa claro a viagem no tempo aqui nesse filme ela é um plus o que conta mesmo é a aventurinha que o Scooby-Doo e a turma vivem na Idade Média a turma percebe que por estarem no passado se alguns eventos não se repetirem da forma como está nos livros de história eles não só provavelmente vão alterar a linha do tempo como podem deixar de existir então o objetivo deles é recriar os eventos como aconteceram mesmo o filme inteiro ele é divertido ele tem boas piadas mas chega no final e tem uma coisa que me incomodou eu não vou dar spoiler mas ele não é exatamente o que ele aparenta ser e isso não é o que destrói a história mas é que deixa ela menos gostosinha assim de se assistir porque a motivação do vilão que está fazendo isso essa bruxa ainda é boa eles conseguem justificar as coisas mesmo ignorando alguns eventos que acabaram de acontecer e eu acho que a história é a primeira vez que o filme que a Velma tentando encontrar uma explicação lógica para tudo não me incomoda porque a explicação lógica dela de fato aconteceria nesse caso quando se trata de viagem no tempo mas tem coisas que os filmes atuais do Scooby-Doo eles tem que aprender a fazer direito se tu vai abraçar uma proposta abrace ela até o final mas é um bom filme acho que vale a pena sim assistir e assistirei de novo até inclusive por isso eu deixo ele em 13º lugar na minha lista de melhores filmes do Scooby-Doo Scooby-Doo encontra Coragem O Cão Covarde de 2021 certa noite Scooby-Doo passa a escutar um som esquisito que só ele pode ouvir por isso ele foge do Salsicha e da Turma e vai parar em lugar nenhum literalmente porque é pra lá que ele vai onde ele encontra o Coragem o Cão Covarde que também está escutando esse som isso faz com que a turma perceba que eles tem mais um mistério nas mãos dessa vez eles precisam entender que som misterioso é esse que está atraindo cachorros Scooby-Doo e Coragem é o melhor crossover do Scooby-Doo de todos que tem daquelas bobajadas de WWE do Kiss do Batman esse é o melhor justamente porque eu claro particularmente sempre fui fã do desenho do Coragem mas ele funciona até com quem não conhece o desenho porque esse desenho do Coragem é o Cão Covarde ele era bizarro ele era perturbador tinha os episódios que a Muriel tinha o demônio no corpo e aí tinha os alienígenas e aí é que tá nunca teve explicação sabe sempre foi real o Scooby-Doo ainda tinha em alguns episódios que era um monstro por trás era sempre tipo Scooby-Doo leve coragem não sabe bagulho pesadão e aí eu confesso que tipo tá beleza eu vou assistir o filme do Coragem que sempre abraçou o real o paranormal o sobrenatural e o Scooby-Doo nos últimos filmes veio com essa proposta de que a Velma tem que explicar tudo blá 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 eu pensei cara vai estragar vai explicar as coisas do Coragem que não precisa e na verdade eles explicam as coisas do Coragem porque esse aqui é supostamente como se fosse o último episódio do desenho que foi cancelado mas eles explicam de uma maneira incrível e satisfatória e eu acredito que os próprios roteiristas entenderam que ok nós vamos explicar o universo do Coragem aqui tem que ser real porque Coragem sempre foi real sempre foi paranormal assustador então acontece que embaixo lá do deserto tem um meteoro que atrai essas coisas bizarras e esse meteoro ele possui matéria escura então os vilões ali do Coragem estavam se unindo pra conseguir pegar esse objeto que estava perto da casa da Muriel e do Eustácio é um filme que vale a pena se assistir porque ele além de ser um crossover muito legal ele revisita esses personagens do Coragem ele é completamente psicodélico em alguns momentos é bizarro assim como o desenho era e não estraga nem Scooby-Doo e nem Coragem o Cão Covarde é por isso que pra mim esse também é um dos melhores filmes do Scooby-Doo e que bom a gente finalizar a nossa lista de filmes do Scooby-Doo de todos lançados até agora com um sorriso no rosto com um filme bom eu deixo Scooby-Doo e Coragem em 12º lugar na lista de melhores filmes do Scooby-Doo e só antes da gente encerrar o vídeo como vai fazer tipo já 6 meses que eu gravei a primeira parte vou relembrar agora pra vocês como é que ficou o ranking de todos os filmes do Scooby-Doo o primeiro top 10 é esse daqui os quais eu considero os melhores filmes do Scooby-Doo seguido do 2º top 10 que são filmes também muito bons do Scooby-Doo e valem a pena ser assistidos aí vem então o 3º top 10 que são filmes bem medíocres você pode passar longe mas se quiser dar uma assistida não vai matar ninguém agora o 4º top 10 são os piores filmes do Scooby-Doo esses aí tu passa longe não acredito finalmente falei de todos os filmes do Scooby-Doo só tomara que as pessoas agora não descobram que tem um filme perdido elas vão ficar comentando fala do filme perdido do Scooby-Doo não não tá gravado